A rodovia aqui, ó, estreita, não tem acostamento nenhum. Marrente não gosta de passar aqui, tá? Se eu falar que ele gosta, estou mentindo. E aí, esse já passou eu, esse já passou eu, esse já passou eu, esse já passou eu três vezes. Olha lá, ó, três vezes, Marrente conta, tá? Amigos, se vocês um dia passar pelo Marrente uma vez, passa uma vez só. Vai embora. Não para não, porque ele fica apontando. Gente, vocês estão vendo como que é estreita isso aqui? Ó, e aqui, ó, tem água, tá? Tem umas aguinhas aqui encoçadas e tal. Então, toda vez que a gente passa aqui, Marrente fala, eu não gosto de passar aqui, eu também não. Agora tem uma coisa, eu não sei o que que faz se o indivíduo quebra aqui. Tem que correr e marcar, né, Marrente? Ó. Aqui não é lugar de quebrar, viu, gente? Avisando pra vocês, que vem vindo pra cá. Olha. Tá? É um ateu, porque eu acho que quando chove bastante, já vai largar isso aqui. É. Eu também acho. Meu amigo, fazia tempo que a gente não passava um dia assim, um dia não, vou falar dois, viajando assim nessa amarela, sabe? Sossegado. Tá bom, deixa ele escutar não, ela é pirraçã. Remarrendo. É. É, ó, BR242. A altura do quilômetro é 595, onde a pista aqui é estreita, não tem acostamento, tá? Passando aqui nessa ponte, outra hora, eu acredito que teve mil aqui, ou passa água quando chove. Ali tem um tipo um barro, eu vou falar que é água, que é um barro. Que horas que é aí, Marreta? Seis horas. Seis horas, meu amigo. Tem, ó, tem lugar que seis horas tá escurecendo. Aqui ainda não. Ainda pode adiantar mais. É? Olha aí. Marreta tá animado. Marreta, Marreta tinha falado da Salma Carne, tá quieto. Não dá tempo não, se não chega. Se não, olha só, Marreta me enganou de novo. Tá dizendo, Marreta não gosta de essa carne assim viajando, gente. Fica ruim. Tem que parar. Acender churrasqueira. Sabe? Eu não costumo, eu não guardo churrasqueira. Churrasqueira ela suja, eu lavo a churrasqueira, eu guardo a churrasqueira. Então, tem que ter tempo. Mas, ó, aguarda. Ele já comprou. O principal, né, bem? Já. Aguarde. Meus amigos, vocês acreditam que o Marreta não achou, é... Não achou a cerveja com álcool? Sem álcool. Sem álcool? Não, eu achei. Com álcool ele achou e ele trouxe pra ele. Ah, eu não fui junto, mas eu acredito também. Eu acredito que ele não achou não. Já perguntei, inclusive perguntei com o funcionário lá. Aí também é difícil também a cerveja sem álcool, meus amigos, onde vocês moram. Eu tô achando que esse negócio vai sair de linha. Basta a gente comprar... Ah, eu acho que compra pouco. É, né? Eu acho que compra pouco porque o consumo é pouco. Pois é. Ele é mais de cara, viu, meus amigos? Mas só fica. Eu acho que não vai sair não a raiva que esse dia pra cá ele vai ser o seu vento sem álcool. Eu preciso experimentar essa raiva. Diz que é boa. É bonito, né? Aqui é bonito, né, bem? É. Olha. Bora lá. Bora, bora. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, deixar o like, falar pros amigos, tá? Vida na Estrada, Ana e Tchãozinho. O Marrento, é aquele lá. É ele, tá? O implicante. O menino que pensa que tem uma cozinha. Vocês não fizeram meu chapéu. Ah, criança, ele quer chapéu. Ele é emitido, esse cara. Não, porque esse sentidário tá aqui. Ele é muito indecente. Olha lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Vou agarrar meu chapéu. Olha lá. Hã? É, Marrento. Tá? Pra quem não conhece a gente, a gente viaja aqui nessa Amarela, tá? E vai postando aí o dia a dia. Marrento, depois de dirigir ou empatando, ele gosta de cozinhar. Passar lá no pau de vela, né, bem? O gás e a mangueira. O gás e a mangueira. É, se eu não colocar o que pode, pelo menos eu vou lá. É a marra. Mas e a mangueira. Vai. Vai meio caminho andado, gente. Um pouquinho de cada vez. Tá? É muito bonito aqui, viu, Ben? Olha. Gente. Não, não dá pra você ficar prestando atenção. Não, não dá pra você ficar prestando atenção. Não, não dá pra você ficar prestando atenção. Depois você assiste o vídeo. Você assiste o vídeo e deixa um like. Não, não dá pra você ficar prestando atenção. Não dá pra você ficar prestando atenção. maior. Maior. Tá? Também não vou jogar. Porque tem gente que tem 150 aí viajando aí. Já encontramos. Tava indo longe, rapaz. Você lembra, né? Não. Então, todo cuidado. Olha que lindo. Tá? Essa árvore aqui, ó. Ela enfeita totalmente a natureza. Olha aí. Não sei que árvore que é essa. Mas pra cá tem muito dela. Nós vamos passar ali no... Na ponte, né? Não, né? Gente, é lindo. Eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo, tá? Vou mostrar de novo, porque eu não jogo de mostrar a ponte ali. Nós passamos em cima do Rio São Francisco. Bora, bora. Olha. A gente tá com a família. Bacana, né? Bacana esse pessoal aqui. Que viaja com a família. Bacana mesmo. Meus amigos, tô adorando, tá? Você está vindo na nossa página no Facebook. Pedindo lá solicitação de amizade, tá? Nós fizemos lá a Sebastião, Ana, Oliveira. Adorando, aceitando. Assim eu também posso saber. Olhar lá, ver o rostinho de vocês. Quem é vocês. É. Facilhar lá pelo texto de vocês. Curtir o que vocês postam. Bacana mesmo. Tô gostando. E o nosso Instagram lá, pra quem quiser entrar lá. Eu posto foto lá. É... Sebastião, ponto, Oliveira, ponto, um, dois, três, oito. Eu não sei por que que não é um, dois, três, quatro. Mas é um, dois, três, oito. Tá? Eu não fui eu. É automático. Eu tentei, meus amigos, colocar lá, vida na estrada, mas eu não consegui. Eu coloquei lá, vida na estrada. Mas assim, o nome pra achar é Sebastião, Oliveira, um, dois, três, oito. Aí. Gente. É... É muito bonito a estrada. É muito bonito mesmo. Tirando as coisas chatas que tem. É bacana. É isso aí. Bora, bora. Bora, bora, meus amigos. Anoitecendo, vamos passar. Vamos passar aqui na ponte. É a coisa mais linda. Eu não canso de falar. Eu amo. Água. Olha. Como dizem os paraenses, subindo elevado. Olha lá, gente. Tá? E mítico município. Olha que coisa mais linda. Hã? Olha a vista. Olha a vista. Olha. Essa cidade é uma cidade abençoada. É bem. Meus amigos, é o Rio São Francisco, viu? É o Rio São Francisco. Olha o barco perdido na praia. Olha. Olha o tanto de barquinho que tem ali, meus amigos. Olha, tá vendo? Olha o pessoal aqui pesca. Aí a cidade fica aqui, ó. Começa aqui, ó. Tá? É um espetáculo. É um espetáculo. É isso aí. Aração aí pro pessoal. É uma linda. 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 E o tirama. É isso aí. Abração aí pro amigo que o tirama. Já estão aí nós? Olha o que eu tô aqui, onde estão, amigos, ó. Olha aqui. Tudo aqui, tá vendo? É pra molinha aqui, nojentinho. É uma cidadezinha grande, né? Não sei. É muito bom. Olha. O comércio. Hoje é um dia. Não, eu não duvido aqui. Eu duvido aqui no posto da frente. Rapaz. Posto da frente. Não sei. Eu gosto de vir assim na cidade, né? Que tem internet e tal. Aqui tem internet. Olha aqui, gente. Aqui tem... É tanto esse frigorífico de barco. Vocês estão vendo aqui o barco? O barco é um banco. Na praça. Olha lá, ó. Tá vendo? Que lindo. Ah, isso aqui tem lugar. Dormir aqui. Aí. Bacana. É isso aí. Procurar um lugar pra estacionar. E apoiar. Então, paynorth. É isso aí, meus amigos. E tudo de bom. E amanhã... Tem mais. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. E a viagem segue. Olha que lindo. Muito morro. Muito morro. Olha. O vidro também, o passado. Para a brisa. É, sal. Água, né? A água aqui da... Da Bahia Salgada. Lavou. Não é. Passou no gelo. Que lindo. Tem até vasca lá atrás. Oh, meu Deus do céu. Tem que potenciar. Mas agora, a equipe da Amarela tem que esperar um pouco. Para ter se atleta esse filme, pô. Porque se deixar sem esse filme, ninguém aguenta aqui o... O sol. Tá? Vocês tenham paciência. Olha lá. Olha a altura daquele morro lá, ó. Olha lá. Olha lá. O sol aqui tá demais. Ó. Olha. Aqui, pelo jeito, virou. Olha o caminhão, viu? Olha ali, chaiada aqui, virou. Caracas. Cama na fria, né? Cama na fria. Pegou fogo. Mas é um lugar muito bonito aqui, viu, meus amigos? Olha, olha, olha. Bora, bora. Bacana, né, velho? Liberta aqui, sim. Liberta. Tá fresco e tá um dia lindo. É isso aí. Provavelmente hoje, se não chegar hoje no cliente, chega amanhã. Se Deus quiser. Bora, bora. Mais um lugarzão aqui bonito. Cheio de serra. A Scania não quer nem saber, ela quer descer, amarelona. O asfalto aqui também não tá ajudando muito. Desremendo. Né? Tá ruim, Marretu, o asfalto? É, o asfalto já. Tá um lixo, né? Tá, tá. Já baixou o asfalto. Olha lá. Pra cá. Tem que tirar esse trem e fazer outro. Fazer outro. Tá louco. Muito lindo. Nós vamos descendo aqui. Toda vez que eu passo aqui, eu quero saber o nome dessa serra e não sei. Porque não tá escrito. Dessa vez o Marretu também não sabe pra me falar. O Marretu também não é tudo que ele sabe. Né, Marretu? Não é tudo que você sabe, né? Quase tudo. Olha. Curva. Quebra a mola, tem umas casinhas aqui. É uma viva, né? É. É uma viva. Olha lá. O pessoal mora lá. Olha aquela pedra lá, que coisa mais linda. Parece que foi feita assim, né? Por um artista. Mas não, foi a natureza. Olha aí. Esse tá com coragem. Uma subida dessa aí, ele de bicicleta. Aqui não é bacana pra andar de bicicleta, não. Reduz a velocidade nos próximos mil metros. Quer ver se eu soube. Tava chovendo bem lá em Luiz Eduardo Magalhães. Aí aqui não já não tá. Campos de São João. Acesso a 100 metros. Olha o que é um lugar turístico. Esse campo. Olha o que fica tudo isso aqui lá. A chacada, né? É, né? É o lugar que bate a chacada. Ah, é? É. Bonito. Aí aqui tem esse lugar aqui que é o lugar que o pessoal compra as coisas. É artesanato. Atrás desse coisa aqui de artesanato tem um, quase um riozinho ali uns. Tem uma jaca bonita aqui, ó. Olha. Marrento, a primeira coisa que ele vê é pra gente comer. Assim, pode ter... Tem uma cabela boa ali, ó. Você viu? Eu vi. Pra pôr a carne passar, né? Não, é pra pôr a carne passar. Pra temperar a carne. Pronto. Ai, me corrigi antes que o marrento me corrija. Meu Deus. Aqui. Aqui pelo jeito, ó. É um corguinho onde passa a água, mas é muito pouco. Tá? Campos de São João, Palmeiras, Bahia. Ah, pra perto de Lençóis aqui, viu, meus amigos? Lençóis eu sei que é turístico. Aqui por aqui tudo é turístico. Olha aí, ó. Aqui é onde o pessoal... É uma jaca bonita aqui, Marretó. É, é, ó. Um chapéu, tipo lá mexicano. Eu acho um absurdo quando eles colocam assim na placa que tem animal. Porque eu acho o seguinte, ainda mais que é animal, animal, vaquinha. Vaquinha tem que ficar antes. Não, mas aqui tem... No pastinho. Não, mas o pior... Tem umas placas que tá escrito que vai ter buraco na frente em vez de eu arrumar o buraco. Então, outra coisa também que eu acho errada. Entendeu? Nada a ver. Podia economizar a placa. Outra coisa também que não é necessária. Isso aqui, ó. Bem aqui. Ó, a barraquinha aqui pra vender as coisas. Onde os olhos alcançam aí, tem morro. É isso aí. É um lugar bonito. Tá aí o lugar que eu gostaria de passar de moto. Bom, né, Marretó? Por quê? Passear de moto aqui. Mas ele tem que ficar pra dentro pra ver, né? Sim, não. A moto, ela tem um acesso melhor, né, aos lugares. Ai, muito bonito. Bora, bora. Não esquece de se inscrever, de curtir, compartilhar, tá, meu Zé? Bora, bora aí com a gente. Ali já começa uma subida, ó. Próximos três km. O carrinho tá meio inclinadinho e tal. Já tá mostrando que vai... É? É três ou três? Olha lá, ó. Três. Três km. Três km de subida. Isso aí. Bora, bora. Tchau.